Voltamos com Câmara Notícias. O programa direto do plenário entrevistou o conselheiro tutelar Sandro Chaves, que atua na região central de Osasco e abordou diversos temas complexos. A Câmara Municipal de Osasco tem realizado uma série de entrevistas com personalidades das mais diferentes áreas e o objetivo é único, é trazer informação com responsabilidade, assuntos que vai impactar na vida da sociedade. Já entrevistamos aqui pessoas de segmentos relevantes, agregadores e são, sem dúvida nenhuma, muito importantes em suas áreas. E hoje eu estou recebendo aqui o conselheiro tutelar da região centro, está aqui o Sandro Chaves, que participou do direto do plenário e, sem dúvida nenhuma, ele trouxe assuntos importantíssimos, esclareceu dúvidas que vai ajudar a você que me assiste nesse momento a ter a compreensão e a necessidade de ter um conselho próximo da sua família. Principalmente famílias que passam por algum tipo de abuso e as nossas crianças, os nossos adolescentes são figuras importantíssimas que precisam ser preservadas. E aí é onde entra o conselho tutelar. Gostaria que você fizesse um balanço da sua participação aqui no direto do plenário. São assuntos polêmicos, complexos, mas necessários de ser discutido. Na verdade, muito bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para poder esclarecer, trazer uma visão diferenciada do que acontece com o conselho tutelar e quais as obrigações do conselho tutelar. Quando nós colocamos as situações aqui, nós vemos que realmente nós podemos melhorar, podemos melhorar e podemos acrescentar à população um serviço digno, um serviço que vai fazer a diferença com que essas crianças lá na frente não venham ter maiores consequências. Vamos tentar diminuir essas consequências, minimizar essas consequências de traumas futuros e todas as coisas que venham permear o resto da vida dela ou o final da vida delas. E nós vamos colocar isso de uma forma que nós possamos agregar. Quando nós não conseguimos agregar valores a essas coisas, valores, quando nós falamos valores, nós estamos falando valores monetários, nós estamos falando valores de consciência, valores de propósito, valores que vão melhorar significativamente essas condições dessas crianças. Esses processos que acabam envolvendo o conselho tutelar muitas vezes são respaldados por outros órgãos, como a Secretaria de Segurança Pública, o SAS, toda a parte de educação, a área de educação, nós não acabamos nem falando o quão importante a área de educação, a Secretaria de Educação, que é parceira do Conselho Tutelar, junto com a Prefeitura, junto com o nosso prefeito Rogério Lins. Então assim, todos esses processos, todas essas pessoas, todas essas secretarias, fazem parte de um contexto que flui o fluxo para que isso possa ser desenvolvido dentro do nosso município. Muito bom. Lembrando que essa entrevista você vai poder acompanhar na íntegra, acessando agora o nosso canal no YouTube. Já se inscreva, já compartilhe e ative as notificações. TV Câmara Osasco. No Facebook é a mesma coisa. Você pode assistir, compartilhar nos grupos, porque aqui você sabe que os principais projetos e o desenvolvimento da nossa cidade passam pela Câmara Municipal de Osasco.